Cara, tava 0 barra 9. Ué, ele vai ter tempo? Olê! Ué, meu Deus, cara, você foi humilhado! Meu Deus! Zolchics do céu! Zolchics! Caralho, o homem é movido a demos. Ele não sabe o que fazer. Olha, velho Bambi! Não tá tendo trocação. A G2 está indo pra semifinal. Então, Hooksy já vem ali com a killzinha dele. Tá positivo. Hunter foi oito de HP. É apenas de... Que isso? Que isso, grafite? Sometimes the changes that we so badly long for disappoint us. It's good to have the reliable and consistent CS Go Fast with its most profitable cases. Familiar classic games. A generous bonus system for leveling up. Thank you. Epic case battles. A trusted trading platform. Nice job. Counter-terrorists win. Porque a G2 ganhou do game com travada, então eu tô pela mouse, pelo nosso redondo e a G2 se lasca. Nossa! Hooksy? Ainda dá! Planta, Hooksy! Meu Deus! Ele joga! Ele joga! Hook querendo ser melhor Kerrigan do que o Kerrigan! Ace! 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 Aqui é grafite! Por toda dificuldade que ele tem. Aqui é grafite! Vai embora! Vai embora! Vai embora, cara! Oh! Olê! Grafite! Grafite! Isso aqui é grafite! Que isso, velho? Isso é grafite, taco! Ah, Hooksy! Vai cagar, cara! Caramba, mano! No final, cara! O mais fácil, mano! Aqui é o T, hein? É? Aqui é o T, eu senti uma parada. Tá! Tem 4A, agora só 3. Cara, é capaz deles perder isso aqui na vantagem pra terminar tudo, ó. No MP5. Mas aí com 20 segundos o cara... Mano, tá aí, eu só vejo os caras matar de MP5 contra brasileiro também. Mais um sinal. Aí, ó. Matou dois logo. Acabou, velho. Os caras... Não, aí não tem tempo, homem. O que que tá parando aí, velho? Toma aí sua parada aí, ó. Toma sua parada. O que você sentiu aí, Hooksy? Tô abalado, mano. Major! Oh, como assim? Eu não tô... É 2 de 3. Nós passou, rapaziada! Aqui é Brasil! Aqui é Brasil, velho! Acertamos já! Nexa! Nossa! Nossa! Olha! Que loucura! Grafite! Velho, alguém dropa uma casinha pro Monesy? Tem que dropar, mano. Não dropa, né? Não dropa, velho. Não dropa. Faz digo de novo. Tigrão, essa é a lei da selva, velho. Isso daí eu já tô... Não são times. São profissionais trabalhando, tá ligado? Você tá vendo um time buscar um título. Eu tô vendo um profissional querendo manter o emprego, velho. Pô, tu já ganha mais. Tu já é melhor. Tu ainda quer minha arma, velho. Você já tem mais freg. Eu tô aqui, velho. Se nós ripar, quem roda sou eu. Você se vira, velho. Porque eu marotei e deve ter... Ó, ó. Nossa, não viu. Não viu. Cara, dá pra... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! No... Meu Deus, Apex! Que loucura! Ó, o Hux tá falando pra ir guardar. Nossa, não. Eita, olha. Ué, o Jamie travou. Travou. O Jamie travou. Mas já é a segunda vez que trava a PC da VP, velho. É golpe. Isso aqui é golpe. Isso aqui é golpe. Nossa, que zoado. Isso aqui é golpe. Os caras perderam o round. Isso aqui é golpe. Que zoado, mano. Tá aí, PGL, velho. PGL. Mano, G... Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant a NVIDIA. Não é nem o organizador, não é nem o CS2, tá ligado, velho? Jogaram no colo da NVIDIA resultando uma falha no jogo. Continuaremos nossa investigação, velho. A G2 aí que veio escalada dessa série aí com o Nexa, Monezy, Nico, Kuxy, Hunter e ele, o Driver. Vai levando a vaga nos playoffs, velho. O Driver sem atualização automática. É, então. Vai levando a vaga nos playoffs. Toda partida é isso, mas eu tenho que relembrar, mano, você tá de CT com vantagem de rounds no jogo, você só tem que ter uma coisa na sua cabeça. O rosto do Jamie, velho. Ganha ou guarda. Ganha ou guarda. Ganha ou guarda. E, mano, você chega lá, velho. Você chega, velho. 2x2, os dois carecas, né? 2 carecas versus 2 amigos. Quem ganha? A calvície ou a amizade? A amizade é forte, né, velho? A amizade, a foda. Nossa. A amizade, velho. A amizade leva. O Apex ainda passou andando no walk. Caramba. Volta lá e pega ele, porra. Volta lá e pega ele. É um bagre. Ai, decente. Por que que tu avançou, cara? Eu não precisava, cara. Mas assim, teve... A gente tá sentado no C4. A gente tá sentado no C4. Só não estamos fazendo totem porque aí não daria pra ver. Caramba. Mano, alguém vai aparecer muito de, tipo assim, alguém vai se assustar. Alguém vai se assustar. Alguém vai se assustar. Se assustou. São três, Gal. Se assustou. Alguém vai se assustar. Que bonito. Eu sonhei isso pro meu Brasil, velho. Eu sonhei. E, Tigrão, parabéns. Você estava correto. A gente nunca ia ver isso dos jogadores que estavam jogando, velho. Teve que aparecer quase que cinco caras novos pra gente ver isso. Você estava correto, Tigrão. Obrigado, velho. Não foi buscar informação. Não foi descobrir o que é. Não foi... Pegou a vantagem, sentou em cima da vantagem e ganhou a porra do round. Que loucura.